Salve galera, salve cowboys, beleza, Lord Brian de volta aqui com o Jurassic World Evolution 2 Mundo aberto, os dinossauros aqui estão soltos em liberdade Temos aqui o Karachis, o Giganotossauro, acabou de passar por nós Está sendo acompanhado de perto aqui por Tina, um Carcharodossauro Estão se encarando e andando lado a lado Rivalidade total aqui de dois Apex, topo de cadeia alimentar Vamos ver todos os Giganotossauro que nós temos soltos aí galera Lembrando que você que é membro do canal pode fazer parte dessa série assim como o Karachis O Karachis é o dinossauro de algum membro Você sendo membro prata você pode escolher um dinossauro Se é membro ouro você pode escolher dois Mas você não vai começar do Apex, vai começar de um nível 1 A cada 5 episódios que você sobrevive, você vai progredindo galera Estamos vendo aqui então o King Scar, mais um Giga, mais um membro aí Que está de Apex, o King Scar, bonito dinossauro dele O Sparda galera, é mais um Apex aí, mais um Giga, Sparda Está aqui Com seu Giga dormindo Modelo 2022 O Teuzin galera, Teuzin também, outro Giga modelo 2022 Também está dormindo O Kong é mais um Giga, também modelo 2022 A galera está preferindo muito mais esse modelo E ele está interagindo aqui com outro Giga O Milken Matador galera, ele é o modelo tradicional, modelo do Giga clássico Está aqui, Milken Matador O Lucifer II está no meio da selva aqui Andando com o Giga dele O Blue galera Olha aí o Blue Mais um Giga 2022 Talula, mais um Giga 2022 Está interagindo aqui com outro Giga Talula é esse aqui mais creme Na parte lateral né E voltamos pro Karaches Então, vocês viram aí a quantidade de Giga que nós temos, bastante Tivemos membros virando Apex Para esse episódio Inclusive Herbívoro galera Temos aí nosso primeiro Teresinossauro E temos também nosso primeiro Xantungossauro O Cangaceiro virou um Xantungossauro Olha aí o nosso único Espinossauro também Só temos um até agora É o Luke Temos também um O Tempestade virou um Teresinossauro Temos muitos Tiranossauro Rex Carcharodontosaurus Acrocanthosaurus também tem bastante Tarbossauro tem alguma coisa Saurofagarax ainda não tem nenhum Não temos nenhum Triceratops Nenhum membro virou Estegossauro Mas já temos Anquilossauro Olha aí galera Pra falar em Tarbossauro Tá aqui um É o Shimon De Tarbossauro E agora temos um Teresinossauro E um Xantungossauro Vamos iniciar os combates Já valendo pra hoje Configuração de modo livre Dinossauros Frequência de brigas normal Dinossauros não morrem de fome Desativado Eles morrem de fome Então Agora eles tem que lutar Pra comer Valendo galera Espero que vocês gostem Por favor Deixe aquele like Aproveito pra convidar vocês A conhecerem Meus três canais Canal do Lorde Brian Canal do Conde Brian Esse aqui Canal Lorde Simulator Você é muito bem vindo Nos três Se inscreva Ative o sininho E veja se tá inscrito aqui Às vezes você acha que tá E não tá Eu mesmo já me peguei Surpreendido aí Em canal que eu achava Que era inscrito Quando eu fui ver Não era mais Não sei por que Às vezes isso acontece No Youtube Também me visite lá No TikTok Lorde Brian Underline Channel Tá aí O link Esses animais aqui Eu tenho que tirar Galera Vamos tirar Agora tem que esperar Eles terminarem de lutar Senão dá bug Tem um aqui Esse aqui Eu já posso tirar Cai fora E vocês também Caiam fora rápido Termina logo isso Pronto Terminou Caiu fora Caiu fora Caiu fora Beleza galera Salva E estamos livres Desses animais Aqui que eu uso Só pra me Me ajudar A localizar Alguns animais Aqui no mapa E temos aqui Um Acrocantossauro O Lilerde Tá aí Lilerde Dormindo também Ó Ouvi barulho De Tiranossauro Rex Aqui na área Temos o Estiracossauro Petruchio É membro Petruchio Você tá correndo Muito risco De morrer pro Lilerde Tá Inclusive O combate Já tá ativado O Lilerde Já se levantou Tritão E Elizabeth Fatality Nenhum dos dois É É membro Então Não vou dar bola Vamos lá Não tem luta acontecendo Vamos ver Então uma lutinha Olha aí galera O Tritão É o Espinocerata Tem lutado bastante Mas ele vai tomar Um pau da Elizabeth Que é um dos Herbigos mais fortes Que nós temos aqui Tá Ele chifra Elizabeth Tá 67 85 Tritão Fica com a vida Bem baixa 35 Olha aí galera Essa luta é importante O Plate Que é um dos mais fortes Que tem Tá enfrentando O Lucifer Lucifer segundo O Giga Lucifer Vai perder Pro Plate O Plate é muito forte Agora O importante é Vai perder de quanto Vai 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 Talvez morra Vai sair com a vida Muito baixa Vamos ver isso Tá 87 A meia Assim 373 Saiu com 30% Da vida Agora Vai ficar O resto do episódio Aí Perigando De morrer Porque saiu com a vida Bem baixa Tá dando Uma travadinha Galera Vamos dar uma pausa E salvar Pessoal Eu vou trocar O meu HD E Espero que ajude Bastante Nesse probleminha O HD Onde eu tenho O Windows Ele tá sem espaço Nenhum Tá Vai recebendo Atualização Vai ficando lotado E mesmo Deletando As coisas Que eu não uso Não sei o que Eu não consigo mais Deixar tranquilo Então tá aí galera Samambaia Está sendo Samambaia É antigo Galera O Garrocha Junto com O Trigon Olha Trigon é membro novo Também tá matando Podem matar Samambaia Samambaia É um membro É um personagem Antigo E matam Então Garrocha E Trigon Fazem ponto Vamos lá galera Garrocha E Trigon O Garrocha Se eu não me engano Ele pediu pra mudar De linha Faz pouco tempo Ó O Garrocha Tá aqui Mata o seu Primeiro dinossauro Ele já morreu Três vezes Mas agora Que ele tá vivo Ele matou um E o Trigon Galera É aqui embaixo Tá aqui o Trigon Começa bem Já começa matando O seu Primeiro Dinossauro Era um personagem Galera Um personagem Antigo Personagem Famosinho Eu não sei Se ele é digno De ganhar Uma estrela Não tanto Não tanto Galera Ninguém Nunca ouvi Ninguém Falar De Samambaia Escreva aí Nos comentários Se vocês acham Que a Samambaia É um personagem Famoso Porque se for Eles vão ganhar Com a decoração Da estrelinha Tá Então Fica aí Por conta De vocês Avaliarem Se a Samambaia É ou não Um personagem Famoso Vamos salvar Vamos dar play Tá aí Já vou salvar Aqui também Pra garantir O feito deles Aqui perto Nós temos O Ardace Galera Olha o Ardace Tá com muita dificuldade De avançar Na linha Do Triceratops Halo Temos aqui Um monstro Saindo da floresta Olhando tudo Teuzinho Com cara De assassino Tá escolhendo Aí o cardápio Muitas possibilidades Aqui As lutas Estão mais calminhas Hoje Não tá tendo Uma atrás Da outra Temos o Berremute Venom Ou Venom É personagem Importante Venom E Pokémon Galera Pokémon Não é membro E o Venom Galera Só importa Quando ele Ataca Membro Vamos ver aqui O King Scar O King Scar Acaba de matar O Atim Galera Então tá aí O King Scar Mata Vamos lá O King Scar É um Giganotossauro Então vamos procurar Aqui o King Scar E o King Scar Galera Ele mata aí O seu Quinto animal Ele tá brigando Feio Ele tá brigando Aí realmente Pela liderança Pelo título De predador supremo O King Scar Quer ser Vamos dar play E ele tem tudo Pra conseguir Aí Já tá com cinco O Azrael Galera Vamos ver o Azrael Aí O Azrael Vai enfrentar Aí o Barroso Vai caçar No caso É uma caçada Branquinho E osso Olha aí O Branquinho É membro E lá vai o Azrael O Azrael Vai e mata o Barroso Parabéns Vamos ver aí O Branquinho Com o osso E tá aí O Branquinho Mata o osso Então E Raposo E Sem Vela Negra Estão lutando Mas agora Vamos lá Galera O Azrael Ele chega a seis O Azrael Tá querendo E tá querendo E tá quase conseguindo Virar predador supremo Chega a seis mortes E o Branquinho Galera Vamos ver Pra onde que foi o Branquinho 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 Acrocantossauro Ele é laranja Tá aqui O Branquinho Chega a dois O Branquinho Tá ainda Fazendo O seu O seu cartel Aí de lutas Aumentando Aí seu placar Chega a dois Galera Vamos dar play Aqui E aí Essa luta Aqui ó Sem Vela Negra Um Acrocantossauro Contra o Raposo Um Tiranossauro Raposo ficou com a vida baixa Vai perder O Tiranossauro perde pro Acro Isso é bem raro Olha aqui galera O Trigon Que acabou de matar Resolveu atacar o Ardace Ele machucou o Ardace Mas nem tanto Ele tá mais ferido Do que Feriu Talula Está caçando Galera Talula Está caçando Hallows Trigon e Ardace Kong e Tritão O Ardace Fica com 60 O Trigon Foge Com 49 Vão ver aí O Kong Contra o Tritão E O Kong Mata o Tritão Olha aí Ganha Buff Tritão Era um personagem Especial Era um híbrido Personagem E o Tritão Então morre Brigando com o Kong Vamos salvar Medusa Está caçando também Galera Pessoal Aconteceu tanta coisa Que eu já vou ter que encerrar Aqui os combates O negócio De repente Ficou insano Frequência de briga Galera Vamos acabar Nenhuma Dinossauros Não morrem de fome Todos Confirmei Então está aí O Tritão Morre para o Kong Vamos lá Giganotossauro Kong Está aqui Já achei ele Ele mata o seu Primeiro dinossauro O Kong Está aí Primeira morte Mas a primeira morte É logo aqui Um Híbrido Galera E ele ganha O buff Está aí O buff De mais um dia Então quando o Kong Morrer E regredir Ele ganha um dia Então ele não começa Do zero Ele começa com um diazinho Já passado Assim como o Manuka E ele ganha O título de híbrido Galera Ele matou um híbrido Então o Kong Ganha essa barreta Aqui Essa condecoração De ter matado um híbrido Que é esse H De híbrido Então está aí O Kong Mata um híbrido Ganha então A condecoração A gente salva Para deixar isso aí Guardado Temos a animal Envenenado Galera Que é O Pokémon Ele lutou aí Contra o O Venom O Venom Sobreviveu Venceu E o Pokémon Acho que vai até morrer Mas não importa Porque ele não é membro Temos uma lista Grande aí de mortos A gente vai ter que Agora salvar E conferir Vamos lá galera Lista de mortos O Atim Estrutiomimo Morreu para o Scar A gente já colocou Essa né O Scar Matou O Atim O Barroso Galera Morreu Para o Azrael Já botamos Também Para o Azrael Ele chegou a 6 mortes O Black Galera De Metrodonte Black Morre Então está aí O Black é membro O Black morre Cadê ele Está aqui Morreu para o Sparda E o Sparda Sendo que Ele tinha acabado De retornar De retornar Ele morre Meio que Seguidamente Duas vezes Aí Depois do Black Tem o Glúten O Glúten Morreu para quem Galera O Theodor Matou o Glúten Theodor Parabéns Você matou Aqui Então Galimimo Glúten Cadê o Theodor Galera Está aqui É o Tiranossauro Theodor Ele mata Vamos ver aí O Theodor Ele tem que estar De vermelho Está aqui O Theodor Que já matou Um Híbrido E que tem Um Buff Mata O seu quarto Dinossauro O Theodor Está muito bem Está indo muito bem Aí o Theodor Depois do Theodor Galera O Hallow Edmontossauro Morreu Para Talula Talula Matou O Hallow Talula Também é giga Olha os gigas Aí Assassinando geral Galera O Hallow Morre para Talula Então Está aí A Talula Já achei Ela mata aí O seu quinto Dinossauro Olha aí O Theodor Empatou com a Talula E a Talula Vai E bota um De vantagem Para o Theodor De novo Está aí Talula O nosso Predador Supremo Galera É o Scar Com 6 Está É Mas o Azrael Também chegou A 6 E aí A gente vai ter que ver Quem é o Predador Supremo Se é o Scar Ou se é o Azrael A gente vai ver isso Está aí 6 Pode ter virado Predador Supremo Azrael Está aí O Hallow O Justiceiro Galera Deinoqueiro Justiceiro Morreu um Deinoqueiro Morreu Para o Avatar Então está aí O Carcara Do Ontossauro O Avatar Mata Ele tem que estar de roxo E está aqui O Avatar Mata O seu terceiro Dinossauro Faz ponto aí Matou um Deinoqueiro Matou Um herbívoro Grande Depois do Justiceiro Amina Parasaurolofo Amina Galera Ela foi morta Pelo Caio Olha aí Caio matou Amina Vamos ver se a gente Acha o Caio Aqui O Caio é um Atroceraptor Está no Tier 1 Ele está de amarelinho Vamos achar Já achei aqui É a primeira morte Do Caio Nessa vida dele Então Caio também Mata um A Mina A Moana Galera Moana Também morreu Maia Sauru Moana Foi caçada Pelo Scar Mas essa A gente já botou Essa aqui A gente já tinha marcado Deixa eu ver galera O Scar Tem Scar Tem King Scar Está aí o Scar Galera A gente não botou não Com isso O Scar Garante aí O Predador O Predador Supremo Vamos ver se a gente Acha o Scar Aqui Está aí Encontramos o Scar Que é o Predador Supremo Ele ultrapassa O Azrael De novo O Azrael chegou a 6 A gente tinha 6 Aí ele mata E vai a 7 Parabéns A Scar Vamos marcar Aqui para ele Galera Cadê o Scar Está aqui O Scar Chega a 7 mortes E continua como Predador Supremo Não quer deixar Ninguém chegar nele Não está de brincadeirinha O Scar É matador O Azrael Quase Quase Mas um dia Chega Azrael É A Moana O Nilson Galera O Ninjersauro O Nilson Morreu Morreu para o Lilerd Lilerd Matou O Ninjersauro Vamos tentar Encontrar O Nilerd O Nilerd É o que? O que ele é? Ele é acro Está aqui É um acro Então ele está De laranja Está aqui Encontramos O Nilerd Chega A 3 3 abates O Nilerd E Orange Edmontossauro Orange Caçado pelo Ragnar II Galera Ragnar II Também Andou fazendo Das dele Eu acho que é Esse Rex Aqui Tiranossauro Rex Ragnar II Ele mata O Orange Então vamos lá Encontrei você Sexta morte Do Ragnar II Empata Com o Azrael Detalhe hein galera Os Tiranossauro Rex Estão com O Predador Supremo O segundo lugar E o terceiro lugar Eles estão no top 3 Mas os Gigas Também estão muito bem Isso é uma questão De coincidência Apenas Logo logo Isso já não vai estar Mais desse jeito Mas foi a sexta morte Do Ragnar Segundo Parabéns E o Osso O Osso galera Que era um Ex-Tiracossauro Morreu brigando Com o Branquinho Galera Mas o Branquinho Eu já tinha marcado O Branquinho Era um Acrocantossauro Né E matou seu segundo Não era isso? O Branquinho Eu já tinha marcado Caso eu não tenha Marcado galera Vocês notaram Esse erro Por favor Me avise aí Nos comentários Tá Mas eu acho Que o Branquinho Eu já tinha marcado sim Bem galera Então Eu acho que Cobrimos aí Todas as mortes Deixa eu ver Ih não galera Você tá louco Tem muita coisa ainda Aqui ó Placentário Esse Polacanto Aqui galera Morreu pro Gustave Olha aí o Gustave Aí Gustave matou Mas isso aí Não infringe nada Ele não era membro O Gustave Então não Não dá nem debuff Nem buff Nem nada Só mais uma vítima Aí do Gustave Terceiro Depois do placentário Pokémon Nada Um Parasaurolófo Cadê o Parasauro? Temos um Parasauro aqui Galera Cadê ele? Tá aqui Morto pelo Blue Olha aí Parabéns Blue Tarbossauro Blue Galera Não O Blue Acho que não é Tarbossauro Vamos ver Blue é Giga Então tá aí O Blue Chega a 5 Olha aí Temos muitos Gigas Com 5 mortes E temos aí Os Rex Com 6 e 7 Então o Blue Entra na briga Chega a 5 O Quero Quero De Quentrossauro Morreu também Pro Shimo E o Shimo É Tarbossauro Aí sim Um Tarbossauro O Shimo Ele faz o seu abate Chega a 4 mortes Parabéns Shimo Também tá bem colocado Quem tá com 4 5, 6 e 7 7 é quem tá na frente É o líder Quem tá com 4 Não tá longe Aí de 3 pra baixo Já começa a ficar um pouquinho distante E tal Então Shimo Parabéns Samambaia Galera A gente já tinha botado Tritão Já botei O Uncle Tisintalsauro O Uncle Morreu pro Karaches Então tá aí O Karaches Mata Vamos lá É um outro Giga Matando Olha quantos Giga Que matou hoje E tá aí O Karaches Chega a sua primeira Primeira Abate do Karaches Matou o Tisintalsauro O Uncle Que é tio E o Zoom Um Driosauro Que também morreu Pro Hermes Do José Galera Olha aí o Hermes O Acrocanthossauro Do José Também deu um jeitinho De dar seu abate Vamos aqui encontrar o Hermes Ele deve estar de laranja O Hermes Chega a sua Quarta morte Tá aqui Quarto abate Do Hermes E tá aí galera Vamos dar play Só pra ver se tem mais alguma luta E salvar também Não vamos ter mudança Por enquanto No Predador Supremo Nem no Herbívoro Supremo Vai continuar do jeitinho Que é O Scar Continua sendo o Rex Predador Piscou aqui Eu acho Olha Pet Annie galera Vamos Vamos checar aqui Nossa Annie A Annie resolveu Arrumar briga com O Apex Da própria linha A Annie Tá no Tier 3 Ela resolveu brigar Com o Tier 5 Né Mas sobreviveu Annie Sobreviveu Pode ficar tranquila Não é hoje Hoje você não morre Sendo que você tá Muito bem Classificada Com 5 mortes Tá muito bem a Annie Tá certo que ela Deu uma diminuída Aí no ritmo Temos aí O Odisseum Ceratossauro Galera Parece que acabou O Killer O Dracorex Parece que acabou Vamos salvar O backup Então tá aí Salvei E vamos dar uma Checada aqui Galera Porque eu vi Dar uma piscadinha Nas mortes A Tim Barroso Black Gluten Caramba Gluten Eu não sei porque Eu tô achando Que eu não marquei Justiceiro Mina Moana Nilson Oranjo Osso Placentário Pokémon Zoom Anko Samambaia Quero Quero Parasauro Osso O Zoom Nilson Moana Mina Justiceiro Ralo Vamos dar uma Olhada no Gluten O Gluten O Gluten Foi caçado Pelo Teodor Caramba Eu não sei porque Eu Tô na dúvida Aqui Se eu já marquei Ou não O Teodor Teodor Se eu não me Manuka Ele já matou Híbrido Ele tem um Buff Eu acho Que é aquele Que eu falei Que tinha Buff Que tinha Matado Híbrido Mas isso Também poderia Ser pro Kong Deixa eu ver Se tem Outro Ô Manuka Eu vou pedir Favor Aí pra Você Se eu Já tinha Marcado Pra Você Comenta Nos comentários Tá Eu não Vou Marcar Porque Eu acho Que eu Já marquei Então Caso Eu já Tenha Marcado Beleza Nem Precisa Falar Nada Porque Eu não Vou Marcar Agora Se eu Não Se eu Não Tinha Marcado Aí Vocês Me Não Só Manuka Como Vocês Aí Percebendo Esse Erro Comentem Aí ó Brian É Você Não Marcou Não Tinha Marcado Pro Theodore Vai Lá E Marca Por Favor Tá Que Aí Ele Vai Pra Cinco E É Isso Galera Mas Eu Acho Que Eu já Tinha Marcado Isso Realmente Foi Uma Quantidade Bem Grande Me Confundiu Tivemos Muitas Mortes Ali Olha Aqui Galera Giganto Raptores E É Isso Tudo Em paz Agora Muito Obrigado Por Terem Assistido Mais Uma Vez Convido Vocês A Comparecerem No Meu Tik Tok Vamos Dar Aquela Força Ali Lord Brian Underline Channel Que nem Estou Mostrando Aqui Na Imagem Também Compareça Nos Meus Outros Canais Lord Brian E O Lord Simulator Muito Obrigado Um Grande Abraço E A Próxima Valeu Fui Abraço